Aqui com o Paulo Sena, um dos compositores vencedor do concurso da Vila Maria para o Carnaval de 2023. Vou te entregar aqui o troféu da Transportadora Esperança, que está entregando para todos os compositores vencedores do grupo especial desse ano. Então, uma lembrança que o SRZD está trazendo para os compositores desse ano. Parabéns pela vitória da Vila Maria. Eu agradeço muito em poder dizer mais uma vez a esse canal tão conceituado que o SRZD, um dos grandes canais do Carnaval de São Paulo. Tenho profundo respeito e admiração pela seriedade do trabalho que vocês fazem. Sempre acompanho, sempre a gente está em cima. E fica aqui essa gratidão, não somente a mim, mas a minha parceria, que nós fizemos um trabalho com o nosso coração. Vocês podem acreditar que toda essa entrega que vocês viram hoje, do princípio até o fim, ela foi uma entrega que foi feita da nossa alma e do nosso coração. Você ficou muito emocionado ali no anúncio, quando anunciou o samba campeão. Não é nem só a primeira vitória aqui na Vila Maria, mas foi motivo de muita emoção. Eu fiquei emocionado, não é não só por causa das vitórias, porque passa um filme na cabeça da gente, né. A gente, eu tive pelo menos a minha primeira vitória, né, em 2013 para 2014, 14, 15. E depois a gente passou por um jejum de sete anos, né, na minha escola do coração, né. Eu nunca deixei de esconder para ninguém, nem falar que aqui era a minha escola do coração, é a escola que eu amo. E quando a gente faz as coisas com o nosso coração, né, acho que o universo, Deus, retribui para a gente em dobro, né. Eu trago a minha gratidão, né, a gente nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Mas essa parceria tão sólida, que a gente tem desde 2008, né, que nós já passamos já por tantas coisas, já por tantas finais, né. Na minha amada escola, é a gente poder viver esse momento novamente. Então, Deus permitiu, graças a Deus, nós tivemos a grande oportunidade de poder conquistar, né, os corações das pessoas dentro da escola. Eu acho que é esse que é o nosso objetivo. Quando a gente, o papel do compositor, né, que é peça tão frágil dentro do carnaval, que é lembrado somente nesse momento da eliminatória e depois ele passa, teoricamente, entre aspas, né, sendo esquecido, né. As pessoas, né, não acompanham o papel do compositor. Por isso que eu digo isso. As pessoas da escola sabem, mas as demais pessoas não acompanham isso. Fazem com que isso aconteça. E, graças a Deus, né, Deus, Papai do Céu abençoou, nós fizemos, a nossa parceria fez um grande samba, né, nós fizemos o nosso melhor dentro da melodia. Tentamos, né, dentro da métrica do enredo, encaixar uma melodia que fosse alegre, né, pra Vila Maria, né, que eu acho, que no meu entendimento, né, é o que a escola precisava pra dar aquele boom, né, porque eu acredito muito na minha escola e vai dar tudo certo, gente. Vambora pra 2023 e que Papai do Céu nos abençoe. Muito obrigado por esse presente tão importante. Eu guardarei pra sempre no meu coração. Parabéns pra Vitória. Obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos vocês do canal SRZD. Um dos canais mais importantes do carnaval. Tamo junto. Vambora. Samba 13, hein. Tchau, tchau.